O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A Brigada Militar realizou modificações nos números de atendimento à população. O baixo efetivo e o objetivo de otimizar o atendimento à população fez com que a Brigada Militar de TAPs adotasse o uso de telefones celulares para a realização de atendimentos. Segundo informações da Brigada Militar, o que motivou a manutenção de apenas um número para contato seria a questão do custo, pois o número da Operadora Vivo, o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, irá arcar com todas as despesas. Portanto, os chamados para a Brigada Militar de TAPs podem ser realizados pelo seguinte número, 519-9872-9795. Legenda Adriana Zanotto